Se inscreva aí galera, galerinha que você me diga, esse canal, o nome é mês, esse canal é nosso galerinha, é nosso, é presente de papai noel, presente de ano novo, é presente, simplesmente assim, é presente, é só pensar aqui, assistir, se inscrever, deixar o like e puxar, vamos lá Muito da hora, viu, essa missão, tá beleza, beleza, só não sei se eu não preciso pegar o bumbum, mas, tá show de bola Ê piloto, essa carteira sua é comprar, né bicho? Ê piloto, essa missão, tá show de bola A gente tá fora A gente tá comenta pra mim, ó Acho que o Lupa que não acaba mais, tá que lindo Olha pra mim, o cara tá comenta por isso ali, tá no lugar só Só a gente tá abrindo, viu, que cantava Eu tô dando o outro Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.